O que é isso, mano? Coração muito bom, mano. Fala, rapaziada que assistem o meu canal. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo a um baixista gringo chamado... Cristof. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação. Vambora pro vídeo. Vambora, hein? O cara já tá com aquele estilão. Baixo de cinco por... Ihhh... Vamo, meu batera. Quebra ali tudo. Que isso? Olha o swing do cara sentado. Vamo ali. O cara da gringa toca muito, mano. Que isso. Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, Tom Carp. Vai devagar, velho. Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Só uns aço, filho. Só uns aço. Que isso, mano. Olha isso Que isso, mano Elas são muito bom, mano Parabéns Então é isso, rapaziada Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, mano Deixa seu likezão Se inscreve no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse Nosso vídeo, infelizmente, vai ficando por aqui Um abraço E fique com Deus E até os próximos vídeos, valeu